É a cabeça, é a cabeça. Mas viu lá, professor, não tá esquisito? Tá guardando? Não, é assim. É? O tecido faz pra trás, bate lá. Pois é, bate no vidro. Mas não fica, não vou dar certo. Vai no vidro pra lá. Viva ele, levanta o avante, né? Avante agora, Digg. Vai ficar direito. Fica direito, avante, Digg. Cameramã, não é, ué? Esse é o homem. Vai com as duas agora. Tá se arremando forte. Ó, tá se arremando forte, ó. Tá se arremando forte. Tchau, tchau. Tá se arremando forte. Tchau, tchau. Eu sou o patrão, né? Eu sou o patrão, né? Eu sou o patrão, né?